Item de número 21, são os processos aí listados. Trata-se de pedidos de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do Pará, CELPA, em face dos espaços 2.190, 2.212, 13 e 14, todos de 3 de junho de 2012, por meio dos quais os recursos interpostos pela referida concessionária foram improvídos e por conseguinte foram mantidas as cobranças administrativas efetuadas pela SAF. Referentes aos seguintes encargos setoriais, CDE, PRGR, CCC e Proinfa. Relator, diretor Romeu Donizete Cofino. A CELPA sustenta que a decisão da ANEL está equivocada, pois está respaldada na premissa de que os encargos... Desculpa. Fui aqui, o diretor para a fundamentação. Na 24ª reunião pública ordinária, realizada em 3 de julho de 2012, a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela CELPA e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a cobrança administrativa relativa aos encargos CDE, RGS, CCC e Proinfa, realizada, respectivamente, por intermédio dos ofícios relacionados de 2 de abril de 2012, emitido pela nossa Superintendência de Administração e Finanças, SAF. Tal decisão foi consubstanciada por meio dos despachos relacionados de 3 de julho de 2012. Em 25 de julho de 2012, a CELPA interpôs o pedido de reconstrução com o pedido de efeito suspensivo em face do referido dos despachos, requerendo, em síntese, que seja reconhecida a suspensão de exigibilidade dos valores em virtude do processamento do pedido de recuperação judicial ou o parcelamento das quantias referidas nas condições do artigo 65 da Lei nº 12.249, de 2010. Mediante despacho, o efeito suspensivo requerido foi concedido em razão da suspensão judicial das execuções dos créditos mencionados, determinada pelo juiz da 13ª Vara de Belém, do Tribunal de Justiça do Pará, que considerou tais créditos como créditos quirografários, portanto, sujeito à recuperação judicial. Na correspondência enviada à ANEL, a CELPA informa que, nos termos do item 7.3 do plano de recuperação, o montante devido referente aos encargos setoriais será pago em 60 parcelas, devidamente atualizadas pela taxa SELIC, e que, desde janeiro de 2013, o pagamento dos encargos vem sendo realizado em obediência ao conto previsto no referido plano. No entendimento da concessionária, a realização do pagamento dos valores referentes aos encargos setoriais no âmbito do processo de recuperação judicial afastam a necessidade da cobrança por esta agência em sede administrativa, resultando da perda de objeto da respectiva processo administrativo. Estado a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria lavrou o parecer 332, de 18 de junho de 2013, por meio do qual recomendou o não acatamento do pedido de arquivamento dos autos e, consequentemente, continuidade do processamento do feito para apuração e liquidação dos débitos de encargos setoriais que eram devidos pela CELPA, diante do caráter efêmero da decisão judicial, que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, bem como o plano apresentado pela CELPA, ambas impugnadas pela ANEL em juízo com recurso pendente de julgamento pelo judiciário. É o relatório, Procuradoria. A Procuradoria se manifestou formalmente em cada um dos processos listados, opinando no sentido de que os procedimentos de apuração de cobrança não perderam seu objeto. A suspensão judicial da exigibilidade dos créditos não acarreta a extinção dos créditos que a ANEL está a apurar. O que terá força de extinguir o crédito será o efetivo pagamento da integralidade do débito. Portanto, persiste a necessidade de que o procedimento em questão seja impulsionado a fim de que se finalize a liquidação administrativa do crédito, especialmente porque o plano de recuperação homologado em juízo foi impugnado pela ANEL por meio de recurso de agravo, o qual ainda está pendente de julgamento. Então a CELPA sustenta que a decisão da ANEL está equivocada, pois está respaldada na premissa de que os encargos setoriais seriam créditos públicos passíveis de cobrança através de execução fiscal. Por serem crédito de titularidade de empresa de economia mista, no caso Eletrobras, pessoa jurídica e direito privado, a CELPA, entende que são créditos privados e não estão sujeitos à cobrança na forma da Lei nº 6.830, de 80. De acordo com a concessionária, o procedimento disposto na Lei nº 6.830, de 80, é destinado apenas à cobrança da dívida ativa da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias, e não é execução de crédito de empresas de economia mista, cuja legitimidade para a cobrança é privativa dessas empresas e sob o rito previsto no Código de Processo Civil. Inicialmente, ressalta-se que a execução da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, os encargos setoriais e, em especial, aqueles destinados à CDE, RGR, CCC e PROINFA, os quais compõem a tarifa do serviço de distribuição de energia, são créditos de natureza não tributária e constituem-se de encargos cobrados pelas distribuidoras de energia elétrica nas faturas do serviço prestado diretamente ao consumidor e, por isso, originam-se da obrigação legal de repasse em cotas anuais, arrecadadas em doadécimos e com vencimento mensais para fundos públicos administrados pela Eletrobras. Portanto, não são créditos pela Eletrobras, são administrados pela Eletrobras. Observa-se que a Eletrobras é apenas gestora desses fundos públicos, ou seja, os recursos não lhe pertencem. Isso significa que a Eletrobras não pode dispor desses recursos da forma que melhor lhe convier. Não é ato discricionário da gestora. Ao contrário, esses recursos destinam-se à execução de políticas públicas setoriais específicas em conformidade com a legislação setorial de regência e, como tal, caracterizam-se como verdadeiros recursos públicos predestinados à realização dos interesses públicos, o que torna inegável o fato de que a receita oriunda dos pagamentos desses encargos possui natureza de crédito público. Com relação aos procedimentos de cobrança dos créditos, a PGE esclarece que não perderam seu objeto a suspensão judicial da exibilidade dos créditos não implica na extinção dos créditos que a ANEL está a apurar. Em outras palavras, a exibilidade desses créditos está apenas suspensa, seja em virtude da ordem judicial, seja em virtude do parcelamento que decorre diretamente do deferimento do juízo do plano de recuperação apresentado pelo agente, conforme ressaltou a PGE. Isso não significa que eventuais diferenças apuradas não possam ser cobradas futuramente caso a ANEL consiga reverter a ordem judicial em vigor. Aliás, esse é um dos objetivos da impugnação da decisão judicial que homologa o plano. Poder recuperar os valores que sofreram um deságio com a imposição de inovação das dívidas de encargos setoriais a muito vencidas e não pagas. A PGE destacou também que os valores apurados pela ANEL somente deixarão de prevalecer se o processo judicial vier a transitar em julgado com a manutenção da decisão que suspende a exibilidade dos créditos ora discutidos. Por fim, a PGE esclareceu que a decisão judicial que suspende a exibilidade dos créditos ostenta caráter efêmero e pode, portanto, deixar de prevalecer a qualquer instante. Portanto, a apuração desses créditos deve continuar e, se bem sucedidas as impugnações judiciais interpostas, os valores que ainda estiverem inadimplidos na oportunidade devem ser cobrados. Então, depois, com base nos documentos constantes, os processos relacionados, voto por conhecer e não dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela CELPA e face do despacho 2.190-2012, que negou o provimento ao seu recurso interposto e manteve a cobrança administrativa referente aos encargos setoriais CDE, RGS, CCC e Proinfo, e, dois, determinar a Superintendência de Administração e Finanças da ANEL, que, caso o recurso de agravo de instrumento interposto pela ANEL da decisão proferida nos autos do processo aí mencionado, processo judicial, seja julgado procedente, acione a eletrobras para efetuar a cobrança dos créditos referentes aos encargos setoriais, considerando a diferença entre o valor efetivamente devido e aquilo que já tiver sido pago pela CELPA. Essa é a decisão. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que o diretor decidiu por conhecer e não dar provimento ao pedido de reconciliação interposto pela CELPA, em face do despacho 2.190-2012, que revolvou o provimento do seu recurso interposto e manteve a cobrança administrativa referente aos encargos setoriais, no sistema do voto do relator. Próximo item. Próximo item.